o pessoal acabamos de receber mais produtos na myos né nós recebemos produtos e nessa aula vamos mostrar mais uma vez como tirar esses produtos da myos para angola pessoal mas a dica é deve ficar na sua cabeça é para você fazer poupança ou seja eu depois vou fazer vou usar minha calculadora e vou fazer vou fazer um cálculo para ver qual das opções eu gastaria mais né essa aqui é a minha conta oficial do instagram me siga e se for possível se tiver dúvida manda uma mensagem esse é o nosso canal da tiangola né estamos a crescer graças a deus e eu peço a você que se inscreva e com a filha sempre os contínuos né partilha com seus amigos né partilha com seus familiares e vamos ali até a nossa conta da mãe oeste normalmente quando estou usando a mãe oeste eu gosto de usar duas abas né uma em que eu faço as configurações e outra em que eu faço a solicitação ou criar solicitação de envio né eu vou tentar primeiro tentar enviar as duas mercadorias né para a gente ver quanto seria né e vamos ali selecionar as nossas mercadorias mas antes de selecionar é para não falar que o falecido irá mal eu vou me ensinar a poupar mas isso não quer dizer que você vai sempre gastar dinheiro mesmo não mas antes de você se calhar efetuar a solicitação verifica sempre qual dos preços lhe ficaria mais econômico então clicamos está em processamento vocês podem ver né que inicialmente vamos pagar 165 dólar né se for nesse caso com a DHL né e se nos baixar vamos ver que temos aí um total de 165 dólar pessoal eu peço a vocês que não esqueçam esse valor 165 valor 165 dólar agora o que que eu vou fazer eu vou cancelar né eu vou regressar para cancelar o envio e vou tentar fazer uma simulação para saber né se os dois produtos enviar a cada né quanto é que eu e de gastar mas eu vou para o nosso primeiro produto para o nosso primeiro produto aproximadamente vamos gastar 87 dólar deixa eu verificar 87 dólar né e vamos voltar né vou abrir outra aba aliás para o outro produto né está em processamento pessoal ok para o nosso primeiro produto inicialmente vamos gastar 34 dólar e o total temos aí um valor de temos um total de 51 dólar né só para vocês terem noção deixa eu abrir a minha calculadora né vou abrir a calculadora e vou fazer um calculadora e vou fazer um cálculo né para saber quanto é que ele vai gastar vou fazer assim 51 né que é o meu valor desta mercadoria mais mais 87 dólar né 87 dólar vamos ver quanto é que nos dá vai dar 138 né é nós o nosso total bateu aproximadamente ou seja vamos fazer uma diferença para saber quanto de poupança nós teremos né tendo em conta que a conta anterior bateu 160 e temos uma diferença de 30 dólar já dá para fazer alguma coisa então pessoal sempre que tiverem que fazer comprar verifique se está gastar menos ou mais né se tiver a gastar mais então procura um método ou mecanismo para você economizar na hora de você pegar o produto da MyOS e enviar para Angola né porque melhor do que gastar muito poupar é melhor e depois de analisar tudo pessoal eu vou clicar em enviar agora eu vou confirmar o envio está em processamento pessoal vamos aguardar é eu gostaria de relembrar Olá pessoal o nosso envio foi bem sucedido é temos ali duas mercadorias para receber em Angola e quando a gente receber eu vou mostrar para vocês então fiquem com essa dica para você para você gastar gastar menos está ali o pedido que a gente fez né estes dois últimos pedidos já recebemos em Angola assim que puder também vamos publicar o vídeo né estamos aí na fase da edição pessoal nós temos um grupo no telegram onde a gente partilha ideias de negócio digital e partilhamos conhecimento para quem deseja deseja crescer no mundo digital inscreva nosso canal não seja ingrato pelo conteúdo que nós temos feito para agradecer ou crescer o conhecimento entre o nosso grupo e vamos debater ou compartilhar conhecimento no mundo digital minha página oficial pode mandar uma mensagem normal e eu vou responder normalmente meu nome é meu pedido estamos aí um forte abraço e aí e aí e aí e aí